Música A gente tá aqui com a sua família, ô fusão A gente tá aqui com a sua família, ô seu bosta Você tá fazendo o que aqui? Tá trabalhando por quê, ô? Lixo, lixo, tudo lixo Vocês são tudo lixo, ô Não temos medo de vocês, não, ô O que vocês querem é dinheiro de vocês Mas não vamos receber, ô Eu não tenho medo de vocês, não, ô Divulga a verdade, divulga a verdade Vocês tão manipulando, vocês tão se fudendo Vocês tão se fudendo, seus otários Divulga a verdade, divulga a verdade Se atende